O acidente foi na altura do KM 542 da rodovia. A vítima foi identificada como Clério José de Medeiros, de 55 anos. Ele conduzia uma Honda Bis e bateu de frente com um carro, um Citroën C3, com placas do Rio de Janeiro. O impacto da colisão foi tão violento que a moto pilotada pela vítima partiu ao meio e o carro ficou com a parte frontal parcialmente destruída. Por causa do acidente, pedaços dos veículos como o guidão, banco e parte traseira da Honda Bis ficaram espalhados pela rodovia. De acordo com informações, Clério saiu de Santa Bárbara do Leste e seguia para Santa Rita de Minas, onde morava, quando houve o acidente. O corpo de bombeiros foi acionado ao local. Segundo a corporação, o motorista não estava na área da batida e não havia sido identificado. Uma testemunha disse que vários carros teriam desviado do motociclista. Aqui a vítima já estava caída ao solo, sem sinais vitais. Tentamos aqui fazer uma manobra de ressuscitação. O condutor do veículo não estava no local, não foi identificado. Acionamos a PRF, de praxe, que é a área de atuação dela e foi acionada a perícia também. A gente vai colhendo informações com quem estava no local, passando. Amigos que chegaram depois falaram que ele estava indo para Santa Bárbara. E um senhor que passou aqui falou que vários carros também desviaram dele, sendo que esse aí atingiu mesmo. O local foi resguardado pelos bombeiros militares até a chegada da Polícia Rodoviária Federal, a PRF. A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe. O corpo de clério foi liberado e encaminhado ao Instituto Médico Legal e ML de Caratinga. O serviço de guincho foi acionado para a remoção dos veículos. A dinâmica de como foi o acidente não havia sido apontada pelas autoridades policiais.